Boa tarde galera dos grupos de Coelho Neto, aqui quem fala é a Glaucia Bruna, proprietária da Espetaria Prime. Eu gostaria que vocês observassem esse rapaz de boné preto com a aba vermelha e esse outro rapaz que chega ao balcão com a blusa preta com detalhes aí em vermelho e cinza. Esse rapaz vai pegar um vidro de vodka Smirnoff de 1 litro e 250 ml. Eles são três, são três rapazes desconhecidos e eu me informei com um policial militar, olha ele tentando pegar, se eu poderia divulgar as imagens, olha ele pegando aí, pegou e escondeu. O compasso dele vai chegar próximo mandeiro agora. Então, eu me informei com um policial militar se eu poderia divulgar essas imagens. Ele disse que eu poderia divulgar e fazer o registro do boletim de ocorrência, olha o outro chegando aí, esse de preto barbudo. Então, no intuito de descobrir quem é esse meliante, eu estou divulgando essas imagens a fim de que ele seja reconhecido e porque esse vídeo vai ser passado também para a polícia militar e para a polícia civil, para que ele seja responsabilizado, né? E para que ele seja reconhecido nos ambientes de Coelho Neto, né? Para quando ele pode, ele faz uso dessa arte dele, né? Essa arte que talvez deve ser corriqueira para ele. Então, ele tem aí o apoio, eles são três, esses três aí, ó. Eles permanecem aí no bar fazendo uma compra por quase cinco minutos. Eles compram, conversam comigo e, no entanto, ele já estava segurando a bebida que ele tinha pego, né? Sem autorização. Então, eu peço a todos que divulguem esse vídeo e que esse rapaz, na verdade, esses três rapazes, que eles sejam conhecidos por alguém, né? Que alguém entre em contato comigo e me dê as coordenadas para quem é que ele seja, desculpa, eu fico até nervosa, para que ele possa ser encontrado, porque ele vai responder os procedimentos criminais necessários. Então, divulguem aí esse vídeo nos grupos e eu agradeço a compreensão de todos, né? Na divulgação das imagens.